Nós chegamos aqui, nós chegamos com uma mão adiante até trás. Nós não tínhamos nada. Morando em uma casinha de capim, rodeada de barro, bassoura, pau a pique, as tábuas que nós tínhamos. A pau a pique, então nós não tínhamos, nós éramos muito pobrezinhos. No tempo que o meu pai era dos quilombos, ele vivia só nos matos, escondidos, para ver se descansar. Então o nosso nho-nho, que eu passei pelo Simão, ele dava com força para nós. Daí ele mandava fazer casinha para nós. E nós fomos fazendo casas, fomos fazendo casas, abrindo e fomos fazendo, e fomos fazendo. Não era casa assim de tábuas, tudo era de capim. É, na minha casa era de capim. Aí faleci, não podia trepar, eu cobria a casa de capim. Fazia as paredes de pau a pique e botava a bassoura. E ali nós morávamos, aqui já tinha morador, só esse morador que morava aqui, morreu. Então eu me criei com o meu pai, Francisco do Aparício. Com ele que eu me criei. E depois ele morreu, ele disse para Francisco da minha avó, me dá um cantinho lá embaixo, como até agora eu tô lá. Daí ele foi lá, partou um cantinho para mim morar. Foi onde eu fiz a casa de capim. Olha, não adianta a gente querer contar o que a gente não tem, não é? Nós era canjica, era mandioca, plantada de enxada, abria a cova de enxada e plantava. Nós socavamos a cevada, não é a cevada, não é? Socavamos no pilão para nós podermos se alimentar, porque assim não tinha, para aquele tempo era um tempo bravo. Batata e mandioca e farinha de mandioca. Mas farinha de mandioca, às vezes não tinha, não tinha boia, nós agarrava farinha de mandioca, assim, e botava água, mexia com, assim, e comia para matar fogo. As cavaninhas, que é aquela capota da pai e a minha, fazia um sapatão, não é? Mas ela levou a cada tombo, que Deus! O rapaz não, ele esbala, não é? O pai, ah, eu me criei assim, e vocês também têm que se criarem assim, também. De pé, a gente no chão, mandioca, não sei, mas assim. E a neve dessa, grosso, assim. E se a manchinha não fazia, o pau pegava. A gente, para não morrer, tinha que fazer, nem que não pudesse. A pessoa que tinha perna grossa, que eles matavam. A pessoa que tinha perna grossa, era preguiçosa. E que tinha perna, a perna fina, era trabalhador. É. Aqueles que tinham perna grossa, aqueles pintaram para o chumbo. E o falecido pai, ele se escondia debaixo de um buraco no chão, tinha um buraco no chão, assim, no tempo da relembrução. Na revolução. Então, ele se escondia debaixo do chão, ali. Ele e o facílio Tchigomercino. Daí, o Tchigomercino escutava assim, daí via o tropeio dos animais, ele já dizia para o outro, vem vindo, vem vindo. Se escondia debaixo, no buraco debaixo do chão. O que nós queremos é o nosso direito. E nós temos. Na área de saúde, a saúde nossa é meio precária, agora está se endireitando. A nossa terra, que era nossa, a gente tem que ter de volta, sabe? Eu acho eu assim, porque é nosso direito. Porque nós, além... Eu não sofri, mas os nossos descendentes passaram. Porque eu tenho uma história até esse dia, falei aqui na Rádio de Arroz de Tigre, fiquei muito magoada. E estou, às vezes, quando eu lembro, porque na época eu não sabia. Para mim, era só uma história. Era só uma história, mais uma história. Mas não é porque eu tive a minha avó, a minha tataravó, diz que foi morta a pancada nos quilombolas. A minha tataravó. Não conheci, não cheguei a conhecer a mãe, a avó do meu pai, sei lá como é que funcionava, porque eu não cheguei a conhecer meus avós do lado do meu pai, né? Diz que foi morta a pancada com grávida de oito meses. Só que eu pergunto para vocês hoje. Hoje vocês podem perguntar para nós também. Será que hoje nós íamos aceitar o que aconteceu no passado? Claro que não. O sofrimento que eles tiveram no passado de não ter... Muitos passaram fome, outros passaram frio. Não, eu quero que eles tenham a chance de sobreviver, de ter um pedacinho para eles. Vamos dizer, nossa nova geração, esses pequeninos aqui, ó. Que eles não passem o trabalho que nós passamos, nós os mais velhos. Que eles consigam pelo menos ter um pedacinho para eles sobreviverem. que eles consigam o sustento deles, sem ter que trabalhar para os outros, trabalhar para eles mesmos. É o que eu quero para a minha comunidade. Bom, e quero que o que todo mundo quer é que eles sejam respeitados principalmente. E não discriminados. Porque isso existe bastante. Discriminação racial, decor, de... De tudo que é tipo de discriminação. Que eles enxerguem as crianças, nós, nós mesmos, como seres humanos, que todos nós somos. Nós não somos diferentes de ninguém, por nós ser pretos. E também não estamos tentando tirar o espaço de ninguém. Nós só queremos sobreviver. Tudo nós, não só para mim, mas para a comunidade inteira. Não só para a nossa comunidade, para tantos negros, para tanta gente preta que tem no Brasil. O maior sonho nosso é um dia ter uma casa boa, é ter nossas terras, ter uma educação melhor. Mesmo com o esforço do município em legalizar o quilombo e de promover o legado histórico e cultural deste povo, a luta por reconhecimento e por respeito ainda é presente nessas pessoas, que ficaram por décadas à margem da história.